Sejam bem-vindos ao meu canal, como sempre, obrigado pelo inscrito que nós temos hoje, likes, comentários que nós temos hoje, continue assistindo porque vou trazer mais novidades para vocês, para quem não me conhece, eu sou a Isla, deixa aquele teu comentário que é novo no meu canal, há muitas coisas que eu vou mostrar, mini vlog que eu estou fazendo aqui só para mostrar as casas públicas aqui em Moçambique, aqui na cidade da Beira, segunda cidade aqui de Moçambique, comenta aí se é novo no meu canal, há mais coisas que eu vou mostrar para vocês pessoal, muito, muito mais, porque eu conheço muito o vosso país que é Brasil, nossa TV aqui em Moçambique, há muitas coisas que nós vimos de lá, que vocês nem imaginam, muitas coisas bonitas, muitas coisas boas, muitos lugares bons, a cultura também nos gostamos, por isso deixa aquele teu like, teu comentário, você há de começar de hoje, vai começar a aprender a ver a escultura de Moçambique, a cultura realmente como é, as pessoas como vivem, cada dia mais, há muitas coisas que nós vamos mostrar para vocês, muitas coisas boas, cada dia mais, que vocês um dia vão gostar de vir aqui, talvez vão aparecer, vão mostrar mais coisas para vocês pessoal, já deixa teu like, vou mostrar as casas públicas aqui em Moçambique, vão ver, querem conhecer Moçambique, há muito para eu mostrar pessoal, eu conheço muito vossa cidade, vossa cidade do Brasil, Brasil é o país que mais nós assistimos aqui, acho nosso país, porque acho talvez por ser os países que falam português, não só por isso também, o país desenvolvido, muito desenvolvido, lá no vosso país pessoal, deixa aquele teu like, teu comentário, há muitas coisas, há muitas coisas para vos mostrar pessoal, muito obrigado pessoal, muito, muito pessoal, deixa aquele teu comentário, onde você gostaria de conhecer um dia, um dia né, porque aqui eu vou mostrar as casas dos pequenos pobres, as casas públicas aqui em Moçambique, como pessoas realmente vivem, como são as casas aqui em Moçambique, que vocês gostariam de ver um dia, já deixa teu like, teu comentário, porque há muito para vocês verem, há muitas coisas que eu vou mostrar aqui em Moçambique, né, deixa aquele teu like, teu inscrito, aquele abraço para nós sempre que vamos nos encontrar, comenta aí, comenta aí se é novo, ou gostou das casas aqui em Moçambique, como são realmente, as casas aqui na cidade da Beira, como pessoas são, como as pessoas estão vivendo realmente pessoal, obrigado para mais vídeos, deixa aquele teu comentário, há muitas coisas para eu ver, no bairro, no vosso país também, há muitas coisas que vocês têm de ver aqui no meu país, muito obrigado, muito obrigado, agora vamos passar a rua, vamos ver se há uma coisa muito pequena para passar, muito obrigado, deixa aquele teu comentário, muitas coisas pessoal, obrigado, obrigado por muitas coisas que vocês gostariam de ver aí, estou passando um bairro pequeno de quase todo mundo onde conhece, né, o bairro da Mangá, cidade da Beira, a segunda cidade mais grande, né, deixa aquele teu inscrito, teu like para mais vídeos, quais vocês gostariam de ver um dia, muito obrigado para quem nos acompanha sempre, 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 né, vocês podem ver que estou aqui a mostrar mais lugares, mais lugares, né, mais lugares que vocês um dia gostariam de passar, gostariam de ver, deixa aquele teu subscrito para mais vídeos que eu vou trazer mais coisas, mais novidades para vocês, hein, de onde eu estou passando, deixa aquele teu comentário, muitas coisas que vocês gostariam de ver um dia, né, muito obrigado a todos, a todos, sempre estou aqui, sempre estou aqui a mostrar muitas coisas pessoal, muitas coisas boas, lugar turístico, lugar onde, lugar público, né, onde vocês gostaram de ver, onde, onde pessoas comem também, os rios, as praias daqui da cidade da Beira, né, comenta mais aí, porque aqui na cidade da Beira não, rio só praia pessoal, comenta para mais vídeos, mais vídeos, vou trazer mais conteúdo para vocês pessoal, muito obrigado para quem nos acompanha, hein, todos os dias, todas as vezes, e esperam mais aqueles bons vídeos que eu vou trazer para vocês, né, muito obrigado, muito obrigado pessoal, por esses inscritos que eu tenho hoje, são as pessoas que estão a deixar meu canal mais em cima, não fiquem preocupados, porque há muitas coisas para mostrar pessoal, né, muitas coisas, aqui ainda estou envolto, a mostrar mais poucos lugares que nós temos aqui em Moçambique, hein, esse é Moçambique, Moçambique é lugar turístico, há muitos lugares, quais vocês gostaram de ver um dia, né, deixa aqui o teu like, se vocês já estão a ver, já estão a conhecer mais aqui pouco a pouco, porque ainda estou a mostrar para vocês, não fiquem cansados de ver meus vídeos, porque já vejo pessoas aí, já visualizam os vídeos, mas nunca se inscreve pessoal, talvez por conteúdo que está a passar, não está a gostar, mas, dá aquela forcinha pessoal, dá aquela forcinha para mais vídeos, porque há muitos vídeos que vocês gostaram de ver sobre vlog aqui em Moçambique, muito pessoal, muito, 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 para vocês mostrar, para vocês verem, né, me mostrem também o vosso lugar lá, no vosso país, porque eu sempre estou acompanhando também o vosso país lá, estou sempre a ver na TV, estou sempre a ver mais lá pessoal, já deixa o teu inscrito como sempre, né, vamos criar mais amizade, fortificar nossa amizade, como sempre, todos os dias, todas as horas, esse é o lugar público, onde eu estou, as casas pequenas, as casas organizadas, muito, muito boas aqui em Moçambique, há muitas coisas para mostrar, agradeço a todos que estão, hein, todos, 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 que estão a acompanhar os vídeos, muito, muito obrigado, aquele abraço, comenta aí se já é novo, já se inscreveu no meu canal, deixa aquele teu like, há muitas coisas para mostrar pessoal, né, muitas coisas, pouco, pouco, para mostrar, gostaria de dar aquele comentário, aquele conteúdo para vocês pessoal, muito, muito obrigado, já deixa aquele teu like, né, não se preocupe, gostar de acontecer aqui, pouco, pouco, vou mostrar mais, né, porque o próximo vídeo será as praias, eu prometi esse, dar uns 200 likes, né, mais inscritos que eu tive, já é de filmar lá na cidade, na cidade, as praias que nós temos, como realmente são as praias daqui de Moçambique, pouco, pouco, vou mostrar para vocês, porque vocês são as pessoas que me acompanham, eu gosto mais disso aí, eu só fiz esse vídeo só para andar um pouco nesse bairro, né, o bairro é pequeno, mas muito organizado, muito, muito bom, muito bom, 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 para as pessoas que me acompanham, já deixa teu like, eu perdi essa escola pública, vocês podem ver, né, 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 vamos lá, uou, Uh, 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 uh. Tchau, tchau.